Alguém me chamou 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 Também foi nesta visita que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou Na mesa da Santa Ceia, Jesus Cristo ordenou Ensine meus fundamentos, onde está meu Pai autor Se o mundo lhe odiar, também já me odiou Faço bem sem ver a quem a sua recompensa Vem que é o que Jesus profetizou Aô! Obrigado! Valeu! Muito obrigado! Ainda Viola e Zé Rochedo na cozinha do Dedo de Prosa Bom, não é? Aonde vai? Muito obrigado! Olha aí, que alegria receber vocês aqui, rapaz! Alegria nossa, meu filho, com certeza! Você sabe que... Nós agradecemos a oportunidade que vocês estão fazendo para nós aí Abrindo essa janela, né? Acho que essa janela que nós pulamos foi por aqui, viu? É eu! O Zé Rochedo, que bom, rapaz, receber você aqui Eu fico ouvindo vocês, são muito amigos do Rosemar de Oliveira Não é? Aqui da nossa Rádio América Do Múcio e o Bolivar Falei, tem que trazer esse povo aqui, gente, ué! Que bom, Zé! O prazer é todo nosso! Achou a oportunidade, né? Eu fico sem sinocência, fico morrendo de vontade aqui, cara! Ah, eu? Chegou a hora! Mas chegou a hora, né, Juarez? Que bom! Pois é, a gente que agradece muito você abrir essas portas, janela para nós, né? Estou pulando até pela janela mesmo, né? Ô, Zé, tem muito tempo de viola já, vocês dois juntos? Nós aqui, para dizer para você a verdade, Juarez, eu mais ele já tenho uns três anos, né, Zé? Aos três anos. Aos três anos, nós estamos juntos aí fazendo as quebradas para aí afora, fazendo a moda de viola, que eu sou um violeiro sem rumo, sabe? Ah, é? Eu fiz uma moda chamada Violeiro Sem Rumo, então, essa moda pegou isso, o pessoal está gostando, porque muita gente pergunta, aonde você está indo? Eu falei, eu não tenho destino, eu sou um violeiro sem rumo, ninguém pega carona com a gente, viu? Toca para todo lado, né? Todo lado, graças a Deus. Beleza, deixa eu aproveitar aqui e mandar um abração para esse povo bom, das emissoras boas, não é? Que valorizam a viola, a nossa TV Horizonte aqui tem o querido Chico Lobo, eles já tiveram, né? Eu já estive aqui, já estive. No Chico Lobo, Viola Brasil, o Múcio Bolivar, lá na Inconvenença. Múcio Bolivar, isso. Que programa bom, o Trem Caipira. Ó, Múcio, um abraço para você. A gente não encontra sempre, mas eu estou sempre ligado lá no Trem Caipira, ele valoriza esse povo. O Rosemar de Oliveira, aqui da nossa Rádio América, é muito bom isso, viu? Eu tenho que muito agradecer a Rosemar de Oliveira e o Múcio Bolivar, que está sempre divulgando o nosso trabalho, entendeu? É, beleza. Fico muito feliz e não tem como deixar de agradecer, viu? Daqui a pouquinho, mais Raída Viola e Zé Rochedo aqui na cozinha, ao lado do fogão do Dedo de Prosa. Agora eu quero contar para você que quer fazer uma viagem, quer programar suas férias, um feriado, a viagem com a família, com a namorada, com o namorado, com o maridão, com a terceira idade, enfim. Vá lá para Caldas Novas e indo para Caldas Novas, um mundo de águas quentes que te espera lá. Tem o Grupo de Roma Hotels, o maior grupo hoteleiro de Goiás e sem dúvida nenhuma, olha, a melhor opção para você em hotelaria e conforto e lazer. De Roma.com.br, está aí na internet para você. E também o telefone da Central de Reserva, 0800-648-9800, Caldas Novas, nos hotéis do Grupo de Roma. E a turma está feliz aí ou não está? É, Ravena? Oi, Isabel, que bom receber vocês aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, Juarez, alegria nossa. Nosso grupo chama Café com Prosa, tinha que participar do Dedo de Prosa, né? Pois é, tudo a ver, ué? Tudo a ver. A gente está muito feliz de estar aqui, muito obrigada, viu, gente, pelo convite. É uma alegria. Ravena está aqui nessas Belo Horizonte, na TV Belo Horizonte. Ah, coisa boa. E, olha, a gente fica muito feliz porque a sede da nossa TV Horizonte Educativa é em Sabará e Ravena é um distrito de Sabará. Conta um pouquinho mais para nós, lá de Ravena. Isso, Ravena é um distrito de Sabará. Hoje, o distrito tem 10 mil habitantes, então é grande o distrito. É muita gente, maior que muitas cidades de Minas. Pois é, mas é muito grande a extensão de terra, né? Porque são lugares distantes, bairros muito distantes. Tem gente aqui que andou um tantão para conseguir chegar no ônibus para estar aqui com a gente, porque os bairros são realmente muito longe. Então, é muito grande a extensão territorial de Ravena. Tem foto aí? Tem imagem de Ravena, Tatiane? Tem? Vamos ver aí as imagens de Ravena para quem é do Brasil inteiro conhecer esse distrito de Sabará, que é uma cidade histórica, olha, pertinho, coladinho. Sabará é coladinho aqui com Belo Horizonte. E o distrito de Ravena também tem essa veia histórica muito importante aqui para o nosso estado. Aí, essa igrejinha é qual, Isabel? É a igrejinha do Rosário. Do Rosário, lá em Ravena. Que é linda, é linda, pequenininha, muito bonita. Olha que bacana, hein? A velha é muito bonita, gente. É um lugarejo, assim, muito gostoso de morar, de viver. Igreja da Matriz, lindona. É perto, para você que está em outros estados, não conhece, é perto da Serra da Piedade, onde está o Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Essa última igreja aí é qual, hein? É a igreja da Matriz. A Matriz. É, isso mesmo. Bacana. 10 mil habitantes. 10 mil habitantes. E é só esse grupo de terceira idade? Só esse grupo de terceira idade. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais com a Isabel e com a turma do Café com Prosa, para saber como é que eles se reúnem, o que é que eles fazem. E olha quem está aqui, ó. Renato Ventura, dançarino do Larutã, para lançar o livro aqui, ó. Vamos tirar o pijama daqui a pouquinho, meu amigão. Renato Ventura lançando hoje no Dedo de Prosa esse livro lindo aí que está fazendo sucesso. Vamos tirar o pijama!